Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, mais um vídeo aqui no canal, esse é o meu terceiro vídeo e como prometido, eu tinha prometido a vocês que eu ia fazer esse vídeo mostrando a casa onde eu tô morando pra mostrar pra vocês os prós e os contras, como eu já disse eu vou me mudar daqui, vou pra outra casa, moro de aluguel eu vou me mudar, vou pra outra casa e eu filmei um pouquinho dessa casa aqui pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês os prós e os contras dela o que eu gosto e o que eu não gosto dela no vídeo que eu vi na minha casa eu já mostrei, já falei com vocês que eu não tenho nada contra a casa, tá gente? eu gostei muito de morar aqui só que o problema mesmo é só isso, é a privacidade que eu não tenho muita pelo fato de ser uma vila além de mim, tem umas três casas aqui eu também tenho uma filha pequena de três anos então eu não me sentia muito segura em deixar ela brincar no quintal a gente mora na beira da rua aqui, é pista e passa muito carro, então não tava muito tranquila aqui a gente encontrou essa outra casa, é independente, tem um quintalzinho dá pra ela ficar americano sem me preocupar muito não reparem porque durante o vídeo teve algumas aparições aí de um ser estranho do meu marido, né? que apareceu aí mas ele é legal, gente é legal um pouquinho chato, mas legal mas então é isso lembrando que eu não tô mostrando no vídeo a arrumação na casa porque não tá arrumada nem organizada então nesse vídeo, se você tá esperando ver uma casa arrumada e organizada não vai rolar porque a casa tá bagunçada do lado da minha cama tem um monte de caixote um monte de caixa de papelão já com algumas coisas né? e a minha filha tá com moça que eu não ia ver a moça do almoço ainda e eu que preferi gravar logo esse vídeo pra vocês senão eu ia acabar me atrasando e não ia conseguir gravar tá? então fica aí, assiste o vídeo deixa o seu like, gente por favor, pra me ajudar tem muita novidade vindo aí uma novidade muito boa tá me deixando muito feliz, gente eu fiquei muito feliz eu não vou contar pra vocês agora o que é porque eu vou esperar estar 100% concretizado pra poder contar pra vocês mas é uma coisa muito boa pelo menos pra mim e deixa o seu like aí a sua curtida vê o videozinho até o final, gente que vale muito a pena a gente vê até o final curte, compartilha com as amigas que vai melhorar, gente esse é o terceiro vídeo eu não tenho muita experiência em gravar vídeo assim pro YouTube mas um dia eu chego lá, né um dia eu chego lá e aí você curte né comenta se você achar alguma coisa dá a sua opinião aqui que vai me ajudar muito tá bom? suas críticas construtivas vão me ajudar muito se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos pro vídeo então, gente vou começar a mostrar pra vocês esse aqui é o portão de onde eu moro aí aqui é onde eu estendo as minhas roupas eu vou mostrar pra vocês daqui pra lá lembrando que a minha casa é bem simples, tá, gente? tá tudo guardado já tem muita coisa guardada os meus móveis também são bem velhinhos tudo muito simples aqui é onde eu estendo a minha roupa aquele ali é meu marido e assim, ó ali lá pra trás tem mais três casas tá vendo? então o local que a gente tem pra ficar é esse aqui, ó esse corredor aqui tá vendo? e essa primeira casa aqui é onde eu tô morando aqui é a varanda tá tudo bem bagunçado porque tô guardando as coisas tá vendo, ó tem uns caixotes ali isso aqui é o ar-condicionado aqui é a porta de entrada porta de entrada aí essa é a visão que eu tenho daqui lembrando que eu não poxa, Michael lembrando que eu tô mostrando pra vocês como é essa casa aqui entendeu? pra vocês saberem e terem uma noção da diferença dessa pra outra que eu vou me mudar ó essa aqui é a cozinha a cozinha é é a entrada tá vendo? ali, ó meu Deus do céu não reparem a pia tá cheia de louça eu não lavei louça ainda do almoço lembrando que eu tô gravando esse vídeo são três e alguma coisa da tarde, tá gente? é aqui é a cozinha tá vendo? como é estreita muito estreita meu Deus aqui é muito estreita a cozinha esse aqui é o meu banheiro que é bem pequenininho também, ó aqui é o vaso tá? lá dentro é o box é bem pequenininho tá vendo? a pia e aqui é o quarto onde a gente passa a maior parte do tempo aqui são os caixotes porque eu não tenho guarda-roupa então eu tava guardando as roupas assim no caixote por enquanto assim, ó coloquei aquele ali ali tá vendo? esse aqui é o nosso quarto olha o tamanho dele assim de longe desculpa a gente tá tremendo muito tá vendo? esse é o nosso quarto esse rack aqui eu vou deixar ele aqui eu não vou nem levar eu tava guardando roupa nele mas quando eu pretendo comprar logo o guarda-roupa se eu chegar lá eu não vou levar ele essa é a televisão de improviso, gente a gente tá usando essa televisão aqui por enquanto mas a nossa TV tá aqui, ó tá aqui dentro a nossa TV tá vendo? só tenho que botar ela vou deixar pra botar ela no lugar lá na outra casa aqui tá vendo? esse é o quarto aqui em cima tá assim, ó ó a gente tentou pintar quando a gente veio pra cá mas não deu muito certo não ficou nada legal entendeu? e é isso, gente essa é a casa que eu tô morando agora breve estarei me mudando a caminha da minha bebezinha e... essa aqui é Mel fala oi, Mel fala oi, Mel é a gatinha linda da mamãe e aí vou falar pra vocês agora os prós e os contras dessa casa aqui como eu mostrei pra vocês aqui tem esse corredor aqui que... a princípio eu não posso chamar de quintal, né, gente? porque todo mundo que vai pra aquelas casas de lá passam por aqui então eu não tenho privacidade nenhuma nisso porque a minha janela da cozinha é aqui, ó e a minha janela do quarto é logo ali então quanto a isso eu não tenho muita privacidade esse é um dos motivos pelo qual eu estou indo pra outra casa é... não tem quintal pra minha filha brincar entendeu? e quando eu boto ela aqui pra brincar eu não tenho sossego lá dentro de casa porque eu fico com medo, ó dela abrir o portão e sair ou entrar alguma outra pessoa eu não sei pegar ela a gente não sabe então esse esse é um dos contras oh meu Deus gente, ele tá afim de sair no vídeo de qualquer jeito fala oi, fala e... vive com fome e detalhe essa cozinha também me incomoda muito gente, é muito pequena ó, por exemplo meu esposo tá ali se eu quisesse ir ali se eu quisesse ir ali eu não conseguiria entendeu? porque tem que ser uma pessoa por vez o banheiro também eu acho bem pequeno assim, eu não tive problema nenhum aqui nessa casa com relação a vizinhança ou alguma coisa assim o problema foi só esse mesmo de privacidade que a gente não tem muita eu olhei no espelho a gente não teve muita privacidade aqui então o único problema que a gente teve foi esse entendeu? lembrando e só isso gente eu acho que é só isso ó, essa cortina vai ficar aqui velha e já rasgou minhas coisas são bem simples tá vendo gente? então o problema todo foi esse e semana que vem eu vou estar gravando um vídeo pra vocês logo no comecinho da semana mostrando pra vocês a outra casa os prós e os contras da outra casa também minha, minha, meu, meu dê tchau, meu chinelo sujo gente olha que linda então gente é isso aí esses foram os pós e os contras então gente pra você que assistiu até aqui muito obrigada não esquece de deixar a sua curtida o seu like se você não é inscrito não esquece de se inscrever vai acompanhando porque vai ter mais vídeo por aí obrigada tchau gente tchau 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 tchau